bom dia boa tarde boa noite gente são nós mais uma vez com a nossa série de tutoriais com o nosso amigo f2 né e dessa vez nós vamos falar de carga lineares dentro do f2 uma vez eu tenho uma carga dessa maneira vamos aqui no sketchbook pra gente desenhar pra vocês entenderem aqui ó eu tenho uma carga dessa maneira aqui ó em que eu tenho um apoio aqui e outro aqui esse apoio é desse gênero e esse é desse minha viga está assim e aqui do meio e até o final eu tenho uma carga dessa distribuída dessa maneira aqui ó